Eu venho aqui nessa tribuna falar algo que está entristecendo bastante os palmenses. Até concordo com o vereador Joatã, meu parceiro, quando ele disse que, ele falou que a prefeita pode ser a melhor prefeita. Se ela quiser ser, ela pode. Se a prefeita Cíntia Ribeiro quiser ser a melhor prefeita da história, ela ainda tem tempo para organizar. Porém, não tem como hoje dizer que ela está sendo a melhor prefeita. Infelizmente, não. Eu venho aqui porque o nosso Aurini 4, o bairro Aurini 4, está abandonado. Está abandonado porque as ruas do Aurini 4 estão uma vergonha. Essa BRK chegou lá cavando, dizendo que ia fazer as obras. Professora Jana, de só abrir os buracos e não resolveram nada. A situação é crítica no bairro Aurini 4, as ruas, tantos buracos. Buracos. E, às vezes, a própria gestão joga a culpa na BRK. A BRK joga a culpa na gestão. Mas o que a população do Aurini 4, Aurini 1, precisa é da resposta. Porque a única coisa que vem colocar a culpa é na chuva. Chega a vereadora Jana de Valcari, que nós temos cobrado bastante. Chega não, é porque nós estamos em período chuvoso. Então, por que que veio colocar a realização dessa obra em período chuvoso? E de todos os dias que está chovendo. Não é o Aurini 1, aquela avenida que liga Aurini 4 para o Aurini 1, que dá acesso à feira, dá uma tristeza, é muito feio aquela situação. Os ônibus passam, é buraqueiro e convido os demais vereadores para irem lá, para vocês irem e participar junto com a gente. Para ver a situação que está o Aurini 4, para ver a situação que está o Aurini 1. É buraco para tudo contelado. E até agora, nenhum posicionamento nós temos cobrado. E eu sempre tenho dito, quando a gente vem cobrar aqui, ou cobrar para o povo, a gente não está cobrando pelo fato, ah, o Rubens é oposição, eu sempre tenho dito isso, eu não sou oposição, eu sou o povo, porque tudo aquilo que a prefeita mandar para aqui, para que nós possamos votar para o bem do povo, pode ter certeza que eu vou estar junto. Agora não dá para aceitar. No Aurini 3, para você ter noção, a semana passada, vereadora Janadi, o próprio morador teve que pegar, comprar cimento, fazer concreto, para tampar o buraco que tinha ali no Aurini 3, e há muito tempo vinha pedindo. Então nós não podemos aceitar, prefeita Cíntia Ribeiro, secretário Trabúcio, escute-se aqui, se vocês quiserem fazer a melhor gestão, vocês podem sim fazer. Agora não vamos culpar a chuva não. Precisamos de uma resposta urgente. Os moradores estão precisando de uma resposta. A gente vem cobrando, 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 e até agora nada, e isso é ruim. Isso é péssimo, porque a situação que está no Aurini 1, aquela avenida, e o Aurini 4 também, nunca na história, esteve nessa situação. Agora BRK, por favor, termina a obra que vocês começaram. Prefeita Cíntia Ribeiro, termina as obras que vocês começaram. Eu muito obrigado.